Está ligado? Vamos sair do Youtube E abrir a Twitch Stream on Agora tem que ir a merda do Youtube E ir a merda do Youtube E vai sair 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 do Youtube Um minuto E vai sair do Youtube 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 Eu é que já não me lembro como é que se... Como é que se tira a cena do... Cena do que é? O delay, como é que se tira o delay? E o delay de que é? Do... voadas Do stream? Sim Tá mas olha... Tá assim É o delay normal de 30 segundos? Não dá para para menos Acho que não Quer dizer dá mas isso é quando já fores mais para a frente Quando já tiveres o botão de sub e o caraças acho eu Isso tem a ver com os servidores O Chevy por exemplo antes tem 4 segundos, delay só E o próprio mute também E o próprio mute também E o próprio mute também Pronto mas dá legal Sinceramente, acho que tens de comandar-me. Não, por acaso não. Sem delay é mais fácil. Se falarem, responder e o caralho. Olha, mas tipo tirou coisa. O som. Já tirei, já estava-me a ouvir duas vezes. Ya. Oh, mas já só tens 100 capas. Compraste o gajo já? Hã? Já compraste o gajo? Então. Já só tens 100 capas? Ah, estás a falar do coisa da lenda. Já tenho, já. Ah. Ui, estou fodido. São 3 lendas. Não, não. 3 não, 4. São 4 lendas, não é? 3. E aquele ali do lado direito? É o que? Ok. Mano, eu só tenho o de sair o Hernandes e o Henri. Pronto, e o ponta-de-lança do lado direito? Ponta-de-lança extremo. Vamos lá. Ah, é o Quest, é o Lozano. Não, essa carta é normal. Ah, ok. E não é Team of the Year, a outra é de Natal. E deve ter saído, não? Não, não, não é que fixe. É a de Nangolá. Compraste-a? Não, tive de fazer assim. Ah, bom. Lozano. E manda-lá. E aproxima-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Estava a dizer que perante o ataque tens falta-te a defesa. Não é realmente. Lukaku começa a sair com um golpe. Só foi... Volga. Ah, por causa do Lukaku e o carasso. O que é que acabou de acontecer? Hahahaha. E essa é a coisa que o Lukaku está fazendo. Não se lembra mais para o ver daqui a 30 segundos. O que é que pareu? Lukaku. A sério? E sofreu este gol? Lozano. Atacando agora. Oh... Falhamos? E agora é Luiz Fernandes. O gol é Shevchenko. E é Lozano. E Andes? WTF? Mano, explica-me o que é que acabou de acontecer. Que golo mais estranho. Hehehe. Estás a brincar comigo? É que o gajo até entrou na puta da repetição. Mas eu nem consigo ver o que é que realmente passou. O gajo tem o equipamento dos Fnatic Roma. Não, é meu esse. Não, não é. É caralho, agora tu escolhes o equipamento para o gajo. É bom. Escolhes o teu e o dele. A sério? E ele escolhe os comandos que ele quiser para pôr para mim. Tá certo. Eu costumo fazer... Tipo, eu costumo fazer a Porto Benfica. Tipo, eu meto o Porto e meto o outro Benfica. É, parece que está preparado para o contra-ataque. Mas, no final, eles não jogaram certo. Vai para casa agora. Deixa aí assim. Bom jogo para o refeiro aqui. Jogando a vantagem. E é o Lozano. E aqui eles estão no ataque. Lozano. Gabriel Chazes. Eu preciso, urgentemente, de investir no computador. Ou RAMs, ou caraças. Tem que mexer em alguma merda. Olha, eu também tenho que limpá-lo. Para o Shashenko. Olha, eu depois que fiz essa merda, parece que ficou pior. Mano, pelo menos limpá-lo. Porque eu sei que a minha ventoinha espuma-se toda. Está toda... Tem, eu já limpei o meu. A questão é que já houve uma ou duas ventoinhas que morreram, acho eu. Ou pelo menos não estão com a máxima força. É nóis, caralho. É nóis. Mas... Espero não ter fodido. E é... Lozano. Lukaku. Luzano. Luiz Fernandes. E um gol. Tipo esse tipo. Mas caguei. Caguei. Então é preciso ter sorte, às vezes. Play para Laurent Blanc. Versalico. Laurent Blanc. A natural feel for the football, Frank Reichard. Attacking well here. Gets his foot in there. Henri. Walker. Fernandes. Fernandes. He's very confident guiding it through the defenders. That's the way to defend. Make sure the opposition can't get on the ball in that part of the pitch. Now he's looking for the pitch. And it is... Lozano. Now in Golan. He's very confident. Good play by the defender. Because had he messed up then, it would have cost the goal on short. And Ronaldo, this is taking over. O desai Prigo Simé Vesalko Regen 9 golem Rosano Simé Vesalko Vai ser bem Minimum de 2 minutos A 3 minutos Se a gente tem poucas lendas, até é foda-se. O Shabshank é emprestado. Eu podia ter, eu acho que até vou fazê-lo a seguir. Se não é que eu não tenho onde pôr, eu tenho tanta gente já. Já tenho avançados a mais, mas... Opa, se calhar para suplente não é mau. Sim, é a única maneira. Estão trabalhando este ataque muito bem. Estão em uma posição bem perigosa agora. 3-1 já. 3-1 já. Ah, foda-se, eu não devia falar. Estão em frente. Não é spoiler? É spoiler para mim, para o resto não. Venha ao mesmo tempo. Vem ao mesmo tempo. Lozano. Luiz Fernandes. Ah, isso é bom, dependendo. Mas, de repente, eles podem estar no contra-ataque. Olha, mas de calma, quero fazer-me cabridos. Foda-me. Tanto com merdas. Bem, eles estão em uma boa posição aqui. Não é um bom Gabriel Jesus. Um jogador aqui. É um tremendo gol. Tipo, um jogador que me dá tanto gols é o Henry. Mas, foda-se. Eu não esperava que ele fosse assim tão goleador. Tipo, ele entre ele e o Delpierre foram os melhores jogadores que eu tive. Até agora. Então, caraca. Se tiver os stats minimamente parecidos com o... Mano, mas a carta, tipo, do Henry... Tipo, é boa. Mas, na teoria, até nem é assim tão boa. Porque há cartas muito melhores. Eu já tive cartas muito melhores e não sentia, tipo... A facilidade de marcar gols como sempre com o Henry. Também... Nem sempre as cartas contam, não é? Depende do estilo do jogo. Não, mano. Tipo, é mais a carta... Tipo, a carta dos stats pode ser difícil. Mas a carta é tipo ninguém mais a que conta. Tipo, o jogador do Smash. E essas tantas todas. Lukaku. Ah. Bem, 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 bem. O que não tentava nada, temo que, quem está, temo. Ronaldo? Ele tem que fazer o seu perfil, ó. Eu estou a volta. O que eu fiz? Eu estou a volta. Ah, que mal. O que pl Dá pra não. O que então é! O que é? O que é? É o que tá? O que é? Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? Está vendo bem este movimento. É bom trabalho realmente para ler a intenção do passado. Conta por um pouco de sprint aqui. Muito bom Jesus. Foi 1625 de madeira e ferro e 10.000 de barro e cereal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom trabalho com este ataque. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Ah, estou feliz. Um grande jogo. Um grande jogo que vai lembrar de muito tempo. Com tantos gols. O que é isso? O que é isso? Esse ataque tem um pouco de menaço para ele. O diabo! 4-3! Mas é! Mas é! Mas é! Mano, isto é que é o segundo gol Não, assim o segundo Que troll Eu quero mandar um estouro para a bola e o caralho E vai lá, bate no meu e entra Bro Crespo Crespo Ele tem o Crespo Portugal ser campeão está a boda 2 Regenayne Golan Shimei Versalco Lukaku Thomas Merlin Thierry Henry Poder ser perigoso O refereiro está a boda 3 gols Que medo Siga a boda 3 Hiroi Siga a boda 3 3 3 Alvinho. Aldo. Estão colocando aqui! O jogador se mantém. É penalti e chorar. Quem é esse Bailey, moço? Vá. Vá, vá. Vá. Vá, vá. Vá. Apoio. Agora ele procura em torno. Vá. Esse é bom desafio. É um desafio. Vá para a bola! Vá para a bola! Aguenta! Aguenta! Ladaço! Aguenta! Parece o gajo que eu estou bem fininho! Que jogo que eu estou vivo! Que jogo que eu estou vivo! Como que o personagem é bom! Ah mas espeta recursos para a residência Jesus é um caso sério Viste a forma dela? Espetacular mas compensou e mais compensou Por isso é que eu te disse tipo a farmar lá vai compensar lá é que está o ouro É agora agora que até tens uma boa quantidade de saltas se não era chegar lá e batir de cabeça Entra na minha conta tem lá jaulas quem é que não tem jaulas eu tenho o Dias tem O Dias não sei se tenho acho que não Chega e veja quem é que tenho Eu não tenho Pronto pegas na minha Olha tenho legatis agora Se pegas na minha conta vais ao Aqueles balos mais perto ou vês ao que tiver menos bichos E metes as alvas e nós limpamos o resto porque a gente já tem umas tropas fixas Já conseguimos limpar uma cena sem perder muito É assim se tiver bichos parecidos com estes tipo até se limpa que é para a medalha Qual é que limpamos? O que é que nós limpamos agora? Acho que foi barro Opa isso pente Acho que às vezes os de barro podem ter merdas mais fusíveis Não pode é ter muita quantidade porque da raiz são uns bichos fracos é ratos, aranha... Mas tipo veja os... os que tenho aí que tenham tipo os... como é que eles chamam? Os de madeira Aí os de madeira são puxados Lá está Mas mas tivemos as alvas tipo limpas alguma coisa Ah tens as alvas limpas oito Não é muito Opa é alguma coisa Opa é alguma coisa Olha tem aqui um 28 javalis 27 lobos 15 ursos tipo bate-se lá de frente Parece muito bom Oh mano vê o que é que o meu Henry fez agora Há um turno em jogo aqui com essa intercessão Parecia o que entrou mas... Vamos para o ataque agora Esses dois têm um grande entendimento com o seu passamento Passe-se o chão em lá Opa está aqui um 29 javalis 7 lobos 4 ursos 4 tigres Agora a questão é se... Quanto? Quanto? Nove javalis 7 lobos 4 ursos 4 tigres A questão é se ainda não foi lá ninguém A questão é se ainda não foi lá ninguém Muito forte Mas já não tens legates agora então? Ainda não chegaram Ficaram. Não, mas vira-se cinco atrás dos outros. Cinco atrás, vai aí. Olha, vou ver. Ia mandar agora o teu herói com as aulas. Está a vir. Ainda. O cara foi para a escada ontem à noite. O problema dele estar onde está é que aquela merda demora. Fernandes. Simple save for Thibaut Courtois. Excellent interception. Now they've got a chance in this part of the pitch. It shoots! Now he's going. Song. And Herrera. Rose. O que armou que está super OP. Mas há muito tempo. Só que ninguém ainda tinha descodificado. Está bem. 10-16. Jesus. Que lentidão neste torre. Não tem crédito para isso. Porque... Temos que pegar o chute rápido. O cara que estava tentando ganhar. E o guarda está dando o bala. É um defender no topo do seu jogo aqui. E certamente no topo da oposição então. Não tem nada. Ah Jesus. Mas o teu herói anda a passar mesmo mal a fazer as aventuras. Pá. Ele anda com problemas. É doença. Jesus. Está constipado. Perdeu 15 de vida neste. Lá está. Porque eu só lhe puse uma cena no ataque. Por isso é que ele está um bocado... Tu não. Puseste duas. Mas também não é assim. Não faz grande diferença. Não. Eu gosto do look deste ataque. Clever ideia. Com o bala. O defender viu isso vir. What the fuck? Henrik Mkhitaryan. Eu acho que os meus jogadores precisam tipo de umas pernas maiores. Isso é um jogador. É. Eles nunca chegam as bolas meu. Para fazer uma intervenção. Sei que é isso. Um dos lados. Um dos lados. Pai. Se você andou algumas. Se eu ando a senhora. Aqui é o primeiro. Um dos lados. 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 Tivemos uma chance de falar. Agora não tem 7 minutos. Decidimos que esta vez eles vão jogar o short corner. Oh Rui, veja o stream, veja o stream, veja esta tática que eu fiz agora. Eu estou a ver o stream. Se fosse, mas estás no stream, veja isto. Tenho dois monitores. Sobretudo. Tudo bem? Tivemos uma chance. Vai ser o penalti. Parece que vai ser puniçado. Ele ganhou do spot. Viste? O primeiro gol é 1-0. Foda-se, não chegou ai. O que é o penalti? Ah, não é penalti. Não foi penalti, foi canto. Espera, então não viste. Eiii, WTF? Sim. Eu faço essa peça tática. Poderia ser perigoso. Temos um posto a ler, acho eu. Parece muito bom, mas o... O que foi 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 que foi. É isso, espírito. É isso, espírito. Oh moço, quase que falhavas essa merda. Mano, é tipo, a bater as penaltis assim, mas tu quase nunca defendes as penaltis. Tipo, acertas o sítio, mas tu não... O Redes não apanha. O Redes não apanha. Aqui é Walker. Lukaku. Ile Walker. Aqui é o... Bom, aqui está. Viu que o cara poderia mudar a frente e saiu com a primeira palhação de pesquisa. Um... 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 Sim. Mano, quem eu? Tu foi penalti mas caiu na tática. Acerto. Fez o que? Fez fora? Não, mas tipo, deu-me espaço. Mano, eu tipo aprendi esta merda com um gajo, tipo um pro, que ele fez tipo um vídeo uma vez a ver esta merda. E eu, poxa, caga nisso, vou fazer sempre isto. Foda-me. Ah moço, há malucos. Ah ok, é um multiante. Estava a ver que havia malucos aqui na zona cinza. E vai haver? Acho que não. É, faz-me outro. Quatro. Mas estou a retarar a abacate ainda. Almoço. Valeu a dar a abacate? Quatro. Eu tinha visto aqui um. WTF? Não, graças a Deus que o teu mapa não está bugado. O problema não é esse. O problema é que eu tinha-me aqui perdido. Walker. O boy crew. Quando a flaga está em cima. Ah, a escada da vó. É frustrante porque ele está pegado de fora. Talvez ele tenha feito a corrida um pouco mais rápido. Mas não havia nada de errado com o passivo da vó. Mas não havia nada de errado com o passivo da vó. Não havia sabido que ele estava cumprido. Já vai espiar seis balos. 3x balos. 3x balos. Mas se a tira espiar balos que não tenham muita bicharada. Opa, não. Um deles tem. Mas são ratos e o que carasques. Opa, também não está comprando um compensador também. Gajanara a ir, tipo a maluco. Mas é, até podemos. Opa, assim mulos antes. Simples. Agora, o herói é que pode tropeçar pelo caminho. E esse é um problema. É uma boa ideia, acho que. Mas não funcionou. Então talvez não seja uma boa ideia. Tem que ser rápido agora. Walker. Agora Marcus Rashford. Tem que ser bom. Vou sair, como é? Não. Mas não. Não. É uma boa ideia com a bola. Não. Cada vez que fui na vó. Tem que ser 처음. E o que fazia? Tá, vai. Tem que ser. Tudo bem. São os meus amigos. Isto é tão estranho. Os de ferro nunca tem nenhum urso na zona cinza, tem. Há números neste ataque, e parece que é perigoso. Vemos estas jogadas, Jesus. Avisou-me do jogo deste miúdo, mano. Será o riscoito? Não. ... e ele foi. Para a fraction de um segundo, Alonso, eu pensava que ele ia continuar. Ele se deu a touch no board, o goleiro. Mas aí ele foi. Sim, ele foi. 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 Ei. Anda porco, mano. Fiz um cruzamento de letras. O melhor riscoito, meu. Agora não sei se dá para ver. Não dá para ver. Anda cabrão, mano. O que é? Doce três. Doce três. Doce três. Preciso do trece três. Doce três. Preciso do trece três. Oh. Não vou fazer quinze três. Que esta merda de equipe. Quando eu. Jesus. Nossa senhora. Estif. Doce três. Estif. 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 What the fuck, aquilo ao Vieira, na frente? É para começar, para dar química ao Sandrini. Mano, na semana passada eu estava a começar com o... ... com o... ... com o Kant e a strike. Foda-se já, estava a ver que já ia, caralho. Mas eu acho que o cara que teve a chance, realmente, deveria ter ganhado. Bem, ele teve a chance, acho que vai a mim... ... com o senhão. O que é que eu estou a inventar, moço? Oh, mas que chamar disso que foi para aqui? Ei mano, eu podia ter marcado. Que atrapalhação! O gajo tem o Del Piero com o curto. O gajo tem o Del Piero com o curto. O gajo tem o Del Piero com o curto. É o mais ao pé, não? É o que tem menos rate, mas é o mais rápido. É o que tem menos rate, mas é o que tem menos rate. É o que tem menos rate, mas é o que tem menos rate. E ele tem a chance com o Summer Plum aqui. Puta que pariu. Puta das minhas aulas não entro. O melhor dele entra. Super Pulta! Uhum. They've equalized, both sides really attacking better than they are defending. And from a neutral point of view, that's really exciting. Level again. It is level, both sides have scored here now. Patrick Vieira really getting at the opposition this far up the pitch now. Sentido strongly. And it is Lozano. And it's Luis Hernandez now. Nice interplay between the two of them. Shots on him. Upside given against Thierry O'Ree. Kyle Walker. I'm a sentir um Rui. Galpiero. We're going to have problems. Trying to get involved, I think, the forward by coming this deep to get on the ball. But for a moment I lost the Quaking because I thought I had done a penalty. It's almost... It's going to be a lot. And I'm frustrated that it wasn't quite on target. Well, if he keeps getting in those kind of areas, I'm sure he'll score pretty soon. They've cut the pass out there. And maybe that will ease the pressure. Well read by Patrick Vieira. It's going to be a good play from them. Good play from them. There's a lot of pressure. Hernandez. And it is Lozano. Kyle Walker. É isso, e acertares na baliza. Olha lá então. Olha, tu a dizeres isso e eu a fudê-lo. Não, mas essa do RI tipo, eu fugi muito, porque eu estava com muita pressão já em cima. Tipo, fudimos fudidos. Pode haver uma chance aqui. Temos a bola em uma boa área. Roma, Alessandrini. Chão para ser minha. Oh, cantar é que não. Por amor de Deus. Oh, é um longo caminho longe do target. Ele estava tão perto. Oh, é um coelho. Viste o remate que eu fiz com o... Com o Nagelmann? Vira agora. Vira agora. Isso é o Nagelmann. Oh, caralho. Viu o look do outro jogador. Viu onde o passe estava indo. Veio-o. Alessandrini. Acabado por Thibaut Courtois. Este gancho é mesmo cabrão. Eu não posso ir rápido com este gancho. Se eu faço uma merda estou fulido. Não sei se ele está indo indo. 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 Estou com gás. Estavas com gás pela boca. Está certo? Aqui está Walker. Nada, nada. Estou há três minutos à espera de um jogo. Para o LOL para ir a ziar um bocadinho. Posso? Vamos lá a ziar um bocadinho. Vamos lá a ziar um bocadinho. Será sempre essa flor. Não faz isso. Já te avisei. Um bocadinho. Desenvolvido para mover a oposição em meio. A decisão para o tempo adicionado é de três minutos. Do tempo adicionado. Matuidi. Del Piero. Bapé. Son. Ele vai para o tempo. Caraca, mas a minha time me baniu três. Vê-me este gol do gajo, filho. A sério. Eu não tenho que usar, filho, neste jogo. Que esta merda. A minha time me baniu três ADCs. O que é isso? O que é isso? Este jogo deixa-me tão intrigado. Explica-me esta merda. O que aconteceu? Como é que a gente começa a zá-kill neste jogo? É impossível. Lembrem-se. É uma liga de campeões. Eles tropeçam um com o outro. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O chefe está em direto. E agora? Não há um champion de Noxus? Picado? O que é isso? Há uma missão aqui em que tens de ganhar. A jogar. Na tua time com. Um champion da região Noxus. Ou contra eles. E daí a minha time. Daí eles ficaram. Um champion de Noxus. E eu para ADC. O único de Noxus é o Draven. E não me apetece jogar de Draven. Noxus é os maus supostamente. Não lembro mais ou menos disso. Caciopeia. Darius Draven. Cata. Agora, isto é um ataque interessante. Este passe nunca parece que está chegando ao seu objetivo. E eles estão saindo com a bola. Foi bom progresso com este ataque. E agora o ataque. Ele o bloqueou. Regen Nainggola. Kyle Walker. Lozano. Aqui é o Luis Fernandes. E é o Lozano. E é o Lozano. Nainggola. Penalti. Penalti. Acho que fez um penalti. Oh Rui é penalti. Oh Rui. Oh Rui. Não sei para quem é que ele manda. É assim zerando mesmo. Pau baliza. E olha. Veja o que eu estava a dizer. Vamos ver o penalti que eu bati. Vê como é que o penalti foi. Muito bom jogo. 3 a 2. Romain. Alessandrini. Boa posição. Estão trabalhando este ataque muito bem. Estão em uma posição bem perigosa agora. Kyle Walker. Estão trabalhando bem para o Kroos. Ah moço. E este penalti? Não bate-se para assinar os meus penaltis. Não. A falta mesmo. Não me deixou virar. Claro que é o penalti. Era gol. Não me deixou. Não me deixou. Ai Jesus. Que choriço. Não é choriço Rui. Isto é uma skill de botar penaltis. Não. É skill. Chama-lhe isso. Já devia chamar muita coisa. Play forward. Um pouco de menina neste ataque. Será um erro. Mas é que eu te digo. Tipo os redes não defendem penaltis assim. É coisa impossível. Ai. Como eu estava a prever uma coisa destas. Por que é que eu pus os jogadores todos atrás. Mas parece que se atrapalham mais uns aos outros. Se for assim. Vai voltar para o outro. Se não está. E é muito bom. Nós gostamos de comentar sobre isso. Espero que vocês gostem de assistir. Porque é um dos melhores jogos que vimos esta temporada. E ainda tem tempo para ir. Então. Either side could win it from here. É skill. Eu jogo bem. Eu jogo bem. Eu jogo bem. Eu jogo bem. Eu jogo bem também. E onde a sarda. É. Agora eu jogo. Eu jogo bem. Eu jogo bem. Fica um bocado, sobretudo depois daquele... Legal, está tudo bem. Está tudo bem, esse movimento. Fica um bocado aqui. E o Andes. Parece o Renato Sancho. Kyle Walker. Pior, mas... Ai Jesus. Legal do cérebro. Não, tipo, eu tinha mandado ele fazer o passo coltrovado, e esteve-me para ali. Mertens. Mertens. Excelente trabalho com o atalho. Mertens. Mertens! Eu nem sei o que é que se passou agora. Tipo, eu te sei ser muito sincero. Eu não faço puta ideia o que acaba de acontecer agora. Sofrestes? Não, mas também não sei o que é que se passou. Não sei se é penalti, se é falta. Não sei. Eu menino, eu não sei. Se é esta fora do jogo. Não sei. Não sei se. Tchau. Passa. 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 Boa noite. 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 Adiós, Safca Adiós Adiós, Safca Adiós Adiós E pronto, vamos a penaltis Foda-se adivinhar o lado e a bola passa por este morrentes E por este morrentes dele E aí 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 E aí, mal, manda o jogo para o posto Pronto, eu falo sempre. Este penalti está demorado todo, tio. No nerves from him in this shoot-out. They've let him get away with that, that's a run-up, no stands. Right into the bottom corner. Just what you want at this stage. Well, this is really remarkable. I don't know what's leaving because we still don't know. A little check-in to run-up. Keeper makes the save. And the spotlight turns to this player. Score and they win. It's a simple 4. And a brilliant winning battle team. Ganhei maçã. Oh maçã, sabes quantos penaltos é que a gente bateu, Rui? A gente deu a volta aos guarda-redes. Só para ter esmissão. What the fuck? What the fuck? Ficou novo waiting penalties. Thank you. That's a good one. Obrigado.